O que é a palavra? Temos de ter a... Já era a quarta vez que o meu pai tentava dizer aquela frase. Chegava a um ponto, travava e voltava a repetir. Pensei que ele estivesse a ficar gago. Se estava a gaguejar, se tinha dificuldade em falar, ainda por cima se estava acorado, o que eu nunca tinha visto. Isso só queria dizer uma coisa. Ele ia ter a conversa. Aquela conversa que os pais acham que têm de ter com os filhos. Poucos dias depois da festa, já em Lisboa, e de me ter posto de castigo, ele e a minha mãe continuavam a fazer uma grande cena. Dissendo que tinham perdido a confiança em mim e que a base da relação entre os pais e os filhos é a confiança. Acho que foi mais ou menos isto o que me disseram, porque durante esses dias eu estava sempre a lembrar-me do corpo da Madalena nudo debaixo do meu. Depois de jantar, um dos poucos em casa nessa semana, o meu pai chamou-me ao escritório. Para quê? Perguntei. Limitou-se a fazer um gesto com a mão para o seguir. Sentei-me no sofá de pele e ele na secretária à minha frente. O meu pai não conseguia olhar-me nos olhos. Eu desafiava-o com o olhar. Dava-me gozo sentir que naquele jogo era eu que ganhava. Dava-me gozo perceber que ele estava com dificuldade em dizer-me alguma coisa. Normalmente, eu não pensaria assim, mas depois de ele me pôr de castigo, a trabalhar durante o dia na empresa de um amigo, era o que eu sentia. Mas eu acabei de fazer 15 anos. É proibido trabalhar com esta idade. Não vais trabalhar. Vais formar o teu caráter, respondia-me. Ao não saíres à noite, o resto do verão, darás mais valor à responsabilidade. Naquele momento, as frases não lhe saíam de forma tão segura. Só ao fim de alguns minutos é que começou o sermão. Gonçalo, não sei se sabes, mas há uma altura em que os rapazes e as raparigas também começam a ter alterações nos seus corpos. 5 minutos a fazer uma introdução ao tema. Rapazes, raparigas, hormonas, adolescência. Àquela velocidade, eu iria ficar ali a ouvi-lo durante 1 hora. Não falhei muito nas minhas previsões. 1 hora e 10 minutos contados pelo relógio da parede. Resumindo, 89% do tempo foi a falar da adolescência dele. Estas foram as suas principais frases. Vocês terão vontade de ter relações sexuais. A nossa pilinha cresce e mete-se dentro da menina. Há uma coisa chamada ejaculação. Tem de ter cuidado para não engravidar e também há doenças sexualmente transmissíveis. Irritou-me tanto que me apeteceu levantar, ir ao quadro que tinha junto à parede com enormes folhas, onde preparava as apresentações ao vivo, fazendo desenhos demonstrativos e dizer-lhe Há quase 2 anos que vejo pornografia. Nada do que aqui me disse acrescentou nada ao que já aprendi através dela. Já viu uma mulher ser fodida por um cavalo? Pois, eu já. Já teve mulheres à sua frente numa webcam a quem mandou enfiar um vibrador na cona? Eu já. Agora saio e tenho pena de si, por achar que uma relação sexual é só enfiar a pilinha dentro da menina. Ah, é verdade, uma relação sexual tem outro nome, foder. E assim terminou a conversa que o meu pai teve comigo sobre sexo. Pelo menos tive mais do que muitos dos meus amigos que quando lhes contei me disseram que os pais deles nunca falaram sobre isso, nem sentiram necessidade de o fazer. Havia a pornografia. Fiquei de castigo até começarem as aulas. Tirar fotocópias durante o dia na empresa do amigo do meu pai. Não poder sair à noite. Durante esse tempo a minha cabeça só conseguia pensar em ir de novo para a cama com a Madalena. Falávamos ao telefone várias vezes sobre isso. Era-me completamente impossível por causa do meu castigo. Por isso, a vontade foi aumentando dentro de nós. Foi nessa altura que decidimos ser namorados. Fui eu que dei a ideia. Não sei se por gostar muito dela ou se por ter medo de a perder. Até começarem as aulas e eu acabar o castigo, ela poderia querer foder. E se não estava lá eu, ela poderia arranjar outros. Eles, os cinco, estavam a ir a festas e a discotecas. As poucas alturas em que via, era quando ela ia ter à empresa onde eu estava a trabalhar. Dávamos uns beijos no corredor e quando ninguém estava a ver, fugíamos para a casa do banho onde eu enfiava os meus dedos dentro dela e ela agarrava o meu caralho. Nunca conseguimos fazer mais do que isto porque aparecia sempre alguém. Eu queria foder-la e normalmente à noite, a seguir ao jantar, deitava-me na minha cama e já não era necessário julgar ao verdade a consequência virtual para ter uma desculpa para que ela me mostrasse o corpo. Pedíamos só um ou outro para tirarmos fotografias nus. Era a única alternativa. Durante semanas, os nossos telefones começaram a ficar cheios de fotografias, umas mais normais e outras mais provocadoras. E citavam umas fotografias em que a Madalena se masturbarba. Poucos dias depois de um novo ano letivo ter começado, já livre do castigo e a pensar muito na minha ida para a cama com a Madalena, estava no autocarro a caminho de casa. O ritual era sempre o mesmo. Sentava-me, metia os fones no telemóvel e ouvia as minhas músicas. Nessa tarde, havia greve ou uma coisa do género e por isso existiam menos autocarros. Ou seja, além de ter demorado muito mais tempo a apanhar um, os poucos que existiam estavam completamente cheios. Tão cheios que uma pessoa emagrecia ao ser esmigalhada. Foram 20 minutos em que não consegui tirar o telemóvel, pôr os fones e ouvi música. Cheguei a casa, fui para a casa de banho e tal como fazia muitas vezes, peguei no telemóvel para ver uma fotografia da Madalena Nui e para me masturbar. Pus a mão no casaco para tirar o telemóvel. Oh, não! Uma sensação de calor percorreu o meu corpo e o coração começou a ter muito depressa. Pus a mão no outro bolso. Era isso. Eu deveria ter mudado de sítio onde costumava colocar o telemóvel. Também não. Habitualmente, ficava ansioso quando pensava que tinha perdido o telemóvel. Era como se uma parte de mim tivesse desaparecido. Naquele momento, o que se podia estar a passar era bem mais grave. Comecei a soar e a andar de um lado para o outro enquanto punha as minhas mãos em todos os bolsos do casaco e das calças. Nada, nada, nada. Abri a mochila, tirei os livros e não havia rastro do telemóvel. Saí da casa de banho e fui à sala. Podia ser que tivesse caído quando eu tirava as chaves para abrir a porta. Só podia ser isso. Imaginei que, ao chegar ao pé da porta, ia vê-lo deitado à espera que eu fosse buscar. Fui a correr pelas escadas. O elevador estava a demorar tempo demais. E desci os quatro andares até à entrada. Olhei para o sítio onde pensei que estivesse e nada. O telemóvel não estava ali. Entrei em pânico. As fotografias. O telemóvel estava cheio de fotografias da Madalena. Nunca me tinha lembrado que se o telemóvel fosse roubado, as fotografias da Madalena estariam nas mãos de outra pessoa. Como é que eu podia ter sido tão estúpido? Os culpados eram os meus pais, não eu. Por causa deles e do castigo é que nos começámos a tirar fotos nus do corpo inteiro. Nas fotografias de verdade a consequência apenas se viam partes isoladas. Não sabia o que dizer à Madalena. Eu tinha de lhe contar. Ou não. Se calhar o melhor era não dizer nada. Se calhar quem roubou o telemóvel no autocarro seria um ladrão que mal saberia aceder às mensagens de um telemóvel. No que é que eu estava a pensar? Quem é que não sabia ver mensagens? Eu estava em pânico e tentava encontrar todas as razões pelas quais não deveria ficar preocupado com o que acontecera. O telemóvel poderia ter sido roubado por um seio, podia ter caído no chão e sido esmagado pela roda do autocarro. Podia simplesmente ter desaparecido sem uma explicação. Existem coisas paranormais de que desconfiamos, mas que não conseguimos provar. Foi com estes pensamentos todos que subi as escadas e fui a correr para o fixo. Eu sabia que tinha de avisar a Madalena. Não que ela pudesse fazer alguma coisa, mas tinha de avisar. Sentia-me culpado e precisava de ouvir a sua boca que ela me desculpava. E claro, precisava de lhe dizer para apagar as minhas fotografias do telemóvel. O meu pânico invadiu de imediato a cabeça da Madalena. Aconteceu o quê? Também ela pensou logo em todas as hipóteses que fizessem com que não nos preocupássemos. De certeza que nunca apagaste as fotografias, nem sem querer? E foi ela que fez perguntas que eu nunca me teria lembrado. Mas onde queres que eu guarde as tuas fotografias? No portátil? Se saltarem a minha casa, também as levam. Qualquer fotografia que tivéssemos no telemóvel ou num computador podia ser roubada na boa por alguém. Era sobre isto que o meu pai me devia ter falado, sobre estas coisas que nenhum de nós tinha lembrado. A conversa do meu pai estava com 20 anos de atraso em relação à realidade e por causa disso nós estávamos cheios de medo que as fotografias da Madalena Nua fossem parar à net. Sabíamos que isso acontecia muitas vezes. Já viram sites desses com fotografias caseiras e nunca, mas nunca, nos lembrámos de que se aconteceu com outras pessoas, também nos podia acontecer. Durante as semanas seguintes, todos os dias, acordei com mau pressentimento e a Madalena também e isso influenciou o nosso namoro. Apesar de não haver muitas fotografias com a cara da Madalena havia três ou quatro e isso era o suficiente. Faltas na internet apenas de mamas, conas ou rabos existiam muitas. Obviamente que não seriam essas as publicadas. As pessoas queriam ver as caras. Juntaram o corpo à cara bastava uma. Havia vários sites de pitas onde todos os dias publicavam fotografias de raparigas nuas ou a foderem. Habitualmente, eram enviadas para lá pelos seus ex-namorados quando a relação acabava. Apesar de nestas idades se fazerem juras eternas de amor e isso raramente dura para sempre. E quando isso acontece e a parte masculina sai ferida os sextings e as fotografias enviadas por elas iam parar estes sites. A maioria deles eram estrangeiros mas, nalguns casos, havia fóruns portugueses. Recrutei o João e o Diogo para todos os dias vasculharmos estes sites e fóruns para ver se aparecia alguma da Madalena. Quis também pedir ajuda a todos os meus amigos da turma quantos mais olhos melhor mas sabia que se eu dissesse depressa começava um rumor qualquer que a Madalena era atriz porno ou até mesmo puta. A imaginação é muito fértil. Por isso, eu e eles os dois todos os dias a seguir às aulas víamos centenas de sites para verificarmos as fotografias recentemente publicadas. Mas o meu grande medo nem eram estes sites que nem todos os alunos da escola viam. Mesmo que alguém dissesse que era ela nós podíamos sempre responder que era uma americana parecida com a Madalena. Era uma má desculpa mas podíamos dá-la. O meu grande problema era o Facebook que alguém as postasse. Até as retirarem por nós as denunciarmos havia tempo suficiente para através da partilha serem vistas por todos os alunos do colégio. Mesmo após terem sido retiradas alguém podia tê-las guardado no seu disco rígido e estas ficariam a circular para sempre na net. As semanas passaram e as fotografias nunca foram publicadas. Tanto eu mas sobretudo a Madalena sabíamos que podia não ser naquele ano ou no a seguir mas que daí a 10 anos ou até mesmo 20 anos aquelas fotografias podiam ser publicadas. Por várias vezes a Madalena me falou que ia carregar para sempre esse peso. Partava-se de chorar quando pensava que no futuro seus filhos poderiam encontrar na net. Faltou-se dela a masturbar-se enquanto olhava por telemóvel com ar de sexo. Eu senti-me muito culpado e não consegui deixar de culpar os meus pais. Para o que eles nos proibiam de fazer nós conseguimos arranjar sempre uma alternativa. Naquele caso sem eles terem consciência disso o meu castigo fora temporário mas o da Madalena ia durar a vida inteira. Apesar de continuar sexualmente cheia de vontade e ir para a cama com ela achei que não devia tocar nesse ponto até que fomos a outra festa os seis à festa do Leila. Queres saber quanto vales no Leilão? Era assim que começava o texto de apresentação de uma festa no Facebook que o João partilhou comigo. No Leilão? O que é isso que quer dizer? Não sei. Vamos lá? Ok. Vários SMS mais tarde Vários SMS mais tarde e ficou combinado que iríamos todos. Seria a minha primeira saída depois do castigo. Ia ser numa casa em Cascais nesse sábado. O ponto de encontro seria a porta dessa moradia. A Madalena ia ter a minha casa e nós íamos no mesmo táxi. Às três da manhã em pontos eu tinha de estar em casa. Como a festa era em Cascais era obrigatório sair de lá às duas e meia e desta vez não podia falhar. Não queria ficar novamente de castigo e não conseguir foder a Madalena. Como se passara na festa no Algarve a Madalena estava vestida de forma ainda mais provocante do que o fazia no colégio. A saída era muito curta e as mamas delas sobressaíam bastante através de top justo tapado apenas por um casaco de cabedal preto. O cabelo castanho muito bem penteado e os olhos verdes davam-lhe um ar de virgem. Isso excitava-me. Não sabia o que ela fazia na cama mas a maioria das pessoas pensava que ela era santa. Mal o táxi arrancou ligou-lhe a mãe. Com o telemóvel encostado à orelha ela tentou despachá-la o mais depressa possível. Só me apetecia pôr a minha mão entre as pernas da Madalena mas ainda me sentia culpado com o que acontecera com o telemóvel. Ela desligou e os minutos foram passados em silêncio. Exceto a música que vinha do rádio Fado. Não consegui parar de olhar para as pernas da Madalena lembrava-me das fotografias o que simultaneamente me deixou triste mas excitado. Não aguentei mais. Beijei-lhe de imediato os lábios. Apecia-me de espilar ali e fudei-la com força. Madalena pôs na minha perna a mão que rapidamente subiu até chegar ao caralho massajando-o devagar. Eu fiz o mesmo. Queria sentir-lhe amolhada. A perna dela era macia e a qualquer momento eu iria chegar às cuecas. Estariam quentes. Só que parei de beijá-la. Afastei a cara e fiquei a olhar para a Madalena com um ar surpreendido. Ela sorriu. É um presente disse-me baixinho ao ouvido. Os meus dedos estavam molhados. Não era suposto. Eu devia ter tocado primeiro nas cuecas. Não havia cuecas. Gostas? Perguntou-me com o seu ar sexual. A minha vontade foi dizer ao taxista para parar ali. Eu precisava de fudela. Já tinha ouvido conversas entre elas em que diziam que um dia iriam sair para uma festa sem cuecas tal como viam na net cantoras e celebridades americanas fazerem. Elas sabiam que era trashy. Rasca. Mas se os ídolos o faziam porque não elas também. Aquela ia ser a estreia da Madalena. Chegamos. Não dei pelo tempo da viagem. A nossa espera já lá estavam os quatro. Pus as mãos nos bolsos para disfarçar a Tusa. Não conseguia deixar de olhar para a Madalena sabendo que ela não estava com cuecas. Bastava levantar a saia para fudê-la. Abrimos o portão que dava para um enorme jardim e caminhámos pela relva que estava a ser regada. Tocámos à campainha. De quem é esta casa? Perguntou Isabel. Olhámos uns para os outros à espera que alguém desse uma resposta. É uma festa. É o que interessa disse o Diogo. Alguém abriu a porta e entregámos o bilhete. Uma garrafa de vodka cada. Geralmente nessas festas havia bar aberto mas só entrava quem levasse uma bebida alcoólica que alguém verificava ter o seu original na tampa. Comprava-mo-a em lojas de conveniência onde nunca nos pediram um cartão de cidadão para verificarem se tínhamos mais de 16 anos. Não tínhamos. Entramos e entregámos as garrafas e fomos rodeados pela escuridão e pela música muito alta. Poucos metros à nossa frente havia uma sala onde estava a pista com muitas pessoas com os pulos e uma forte luz vermelha a apagar e acender depressa. Espalhadas pelos recorredores e pelas escadas só se viam pessoas agarradas aos beijos com as mãos por dentro das roupas uns dos outros. Fomos logo para a zona da cozinha onde estavam as bebidas e bebemos cinco shots seguidos cada um claro. Com os nossos corpos a queimarem por dentro por causa de shots fomos dançar. Todos sabíamos que aquele era o sítio onde nos íamos começar a roçar uns nos outros e se calhar eu ia depois com a Madalena para um dos quartos. De repente a música parou. Buuu começou a tudo a mandar vir. Talvez tivesse sido a polícia a interromper a festa por causa do barulho mas não. O DJ era manhoso. Até começámos a ouvir a música que toca no início dos jogos da NBA quando os jogadores entram na arena e são chamados um a um. De imediato um foco de luz aliás uma lanterna apontada para um gajo que se encontrava ao lado do disco de jockey. Está na hora de começarmos o nosso leilão disse o apresentador. Na pista os búus passaram a palmas e a um burburinho de excitação. A primeira pessoa a ser leiloada é a Luísa disse o apresentador dando uma folha de papel. Luísa venha até aqui. No meio da confusão saiu uma rapariga que não devia ter mais de 14 anos. Parecia ter 17 com aquela roupa e maquilhagem. Luísa porquê que queres ser leiloada esta noite? Perguntou o apresentador. Porque queres ser comida. A multidão entrou em êxtase. Palmas uivos guinchos das colunas cheiram os mitos sexuais retirados de um filme pornográfico. Havia uma onda de excitação sexual contagiente. Batemos palmas e incentivámos a resposta dela. Vamos começar com o leilão disse o apresentador. Até aquele momento nenhum de nós tinha preocupado com a mecânica do leilão. Sabíamos apenas que pessoas seriam leiloadas e nada mais do que isso. Quem dá 40 euros pela Luísa? Vários braços se levantaram acompanhados por vós a dizerem eu. Quem dá 60 pela Luísa? O mesmo número de braços em pé. Pelos vistos a Luísa era popular. Quem dá 100 pela Luísa? Eu. Disse uma voz que estava no fundo da sala. A única. Todos viraram para ele para ver quem era. Apontaram um foco de luz para o gajo que se começou a aproximar da zona onde eles estavam. A Luísa estava vermelhíssima e não parava de beber o que tinha na mão. Como te chamas? Perguntou o apresentador quando o rapaz chegou ao pé dele. Pedro. As pessoas aplaudiram-no fortemente. Sobretudo um grupo que estava na zona de onde ele saiu. Provavelmente os amigos do Pedro que a partir desse momento não pararam de dizer o seu nome. Luísa, agora a escolha é tua. Aceitas ser leiloada pelo Pedro? Dois segundos de suspense. Na sala ninguém disse nada. A não ser os amigos do Pedro continuavam a oivar o nome dele. A Luísa olhou para ele de cima e baixo e nós para a cara dela a ver se conseguimos antever a resposta. Sim! E a audiência alucinou. O apresentador fez sinal para os dois se abraçarem e fizeram de imediato. Ainda estavam ao meio do abraço quando o apresentador disse ao Pedro não te esqueça de nos dar o dinheiro. A audiência começou às gargalhadas. Uns no gozo disseram que o Pedro era um aldrabão. O tipo muito envergonhado tirou o dinheiro da carteira que deu ao apresentador. Achas que é o apresentador que fica com o dinheiro? Perguntou-nos a Diogo. Se calhar disse a Isabel. E achas que não dá uma parte à pessoa que foi leiloada? Continuou o Diogo fascinado pelo negócio. Era mesmo uma ideia genial. As pessoas levavam as bebidas e o organizador ganhava dinheiro a fazer os leilões. Lá à frente já estava a começar a desenrolar-se mais um leilão. Desta vez o leiloado chamava-se António que pelo que dizia fazia surf e se levou a muitas palmas e o ritual seguiu-se de novo desta vez com meninas a oferecer dinheiro. E durante uma hora os leilões alternavam com música alta para as pessoas dançarem. Durante esse tempo bebemos muito e dançámos e eu com a Madalena eles com quem encontravam. A perda coletiva da virgindade tinha sido apenas isso. Uma vez apenas. Eles tinham continuado amigos e a partir da festa no Algarve cada um começara a ter os seus casos cada vez que saiam à noite. Só eu e a Madalena é que ficámos com mais do que apenas sexo. Éramos namorados mas acima de tudo nós estávamos um com o outro porque tiveramos uma enorme compatibilidade sexual e queríamos explorá-la ou talvez a situação com o telemóvel roubado nos tivesse aproximado. Era como se estivéssemos unidos para o resto das nossas vidas. Eu seria o suporte dela. A Madalena sabia que eu não ia pensar mal dela se as fotografias fossem publicadas. Talvez o mesmo não acontecesse com outro namorado. Uma vez mais na sala a música parou abruptamente. Dessa vez já ninguém mandou vir. Vinha aí um novo leilão. Não aguento mais isto. Quero foder-te. Apesar de ter apenas 15 anos a Madalena não tinha qualquer problema em dizer-me aquilo que queria e isso dava-me tesão. Lembrei-me de que ela não tinha cuecas. Peguei na sua mão e fomos de imediato para andar de cima. Todos os quartos estavam ocupados com alguém a foder. Alguns até tinham grupos. E agora? Perguntei-lhe-o. Estávamos demasiado excitados para voltarmos para a pista de dançar ou para apenas nos ficarmos pelo roçar um do outro. Ela olhou para mim com o olhar de quem queria foder e quem estava disposta a tudo. Puxou pela minha mão e levou-me para um quarto com apenas dois a foder na cama. A primeira reação que tive foi achar que a Madalena íamos lá ficar dentro à espera que acabassem para ser a nossa vez. Desparate. Volado ao posto da porta por trás da cama era um bom sítio. Ninguém nos via. Fomos para lá. Madalena deitou-se no chão mas subitamente deu um salto. O que foi? Perguntou. Magoei-me, disse enquanto punha as mãos nas costas. Olhamos para o local onde ela se tinha deitado e vimos que no chão estava uma coisa brilhante. Algemas, disse ela. Nós já tínhamos visto vários filmes pornográficos em que eram utilizadas as algemas. E o nosso olhar fez uma pergunta. Nem era preciso falar. Experimentamos? Depois de primeiro verificarmos se as chaves que estavam juntas às algemas funcionavam, prendi as mãos da Madalena ao pé de um aquecedor de parede. Olhei para ela lembrando-me das centenas de vídeos pornográficos em que eram usadas. A Madalena estava naquela posição para ser surpreendida. Eu é que decidia o que fazer com o seu corpo. Comecei por levantar-lhe a saia. Gostas de ver a minha cona? Perguntou-me, usando pela primeira vez aquela palavra. E suscitou-me. Sim. O que vais fazer com ela? Vou enfiar o meu caralho lá dentro. Como? Com força. Ela sorriu. Então fode-me. Quem decide o que te faz sou eu. O nosso discurso reproduzia exatamente o que ouvíamos na pornografia. As minhas mãos começaram a massajar-lhe as pernas dando-lhe a entender que em qualquer momento eu iria enfiar os meus dedos dentro dela. Tirei-lhe o top e vi que a Madalena não trazia sutiã. Ele olhou para mim e fez-me o seu ar de sexo como quer dizer-me sem parte de baixo e sem parte de cima. Tal como fizeram nas pernas comecei a massajar-lhe à volta das mamas sem nunca lhes tocar. A Madalena estava com vontade de me beijar e tentava levantar-se para conseguir chegar até a minha boca mas as mãos presas não lhe permitiam que o fizesse. A cada vez que ela tentava e não conseguia eu olhava para a Madalena com um ar de dominador e era eu quem decidia quando a beijava. Comecei a lamber-lhe a barriga e fui subindo até à zona das mamas nunca chegando aos mamilos. Sentia-a ficar cada vez mais quente e as ancas começaram a fazer movimentos tentando aproximar-se do meu corpo. Os meus dedos voltaram a tocar nas pernas dela massajando-as cada vez mais próximos da cona. A Madalena continuava a movimentar-se tentando que os meus dedos fossem enfiados dentro dela mas eu queria que ela ficasse cada vez mais excitada com a sua incapacidade em controlar aquilo que eu lhe fazia. Pelo que eu observava nos vídeos as mulheres ficavam muito excitadas com isto e então comecei a manusear o corpo dela de todas as maneiras que aprenderam. Umas sabia que lhe podiam dar prazer outras tinha a certeza de que além de prazer lhe dariam alguma dor. Ela nunca reclamou com as coisas que lhe fiz. A cada novo sítio que eu tocava com os dedos ou com a língua sentia mais vermelha e uma umidade crescente saía dela. Fode-me preciso que me comas. As palavras eram a única coisa que ela podia fazer naquele momento e Madalena ia dizendo-as com cada vez mais frequência. Preciso ter o teu caralho dentro de mim. Foram 20 minutos de provocação em que senti nela o desespero sexual dos preliminares que não acabavam. Até que subitamente sem a Madalena estar à espera enfiei o meu caralho dentro dela com força. Após a primeira vez em que me viera muito depressa li na net sobre as melhores formas para eu me aguentar. Naquela noite estava a conseguir fazê-lo. Queria que a Madalena tivesse vários orgasmos. O primeiro foi enorme. O meu caralho sentiu as suas contrações e depois outro e mais outro até que me vi com imensa força. Nunca me sentirá assim. Ela também não. Tínhamos ido muito além daquilo que ouvíamos amigos nossos a contar que faziam na cama. Ambos tivemos uma certeza. Não podíamos voltar a dar uma simples queca. A partir dessa noite as faldas com a Madalena nunca mais foram as mesmas. As nossas quecas normalmente em casa dela e depois das aulas passaram a incluir bondeis. Havia sempre um de nós que estava preso de alguma forma. Normalmente com algemas. No início apenas com as mãos e depois passámos também a incluir nas pernas com cordas. mas ao fim de algumas semanas começámos a não ficar tão entusiasmados e tínhamos que fazer mais para atingirmos o mesmo nível de excitação que estava a ser como uma droga. Precisávamos sempre de mais para obtermos o mesmo efeito. Quando isso não acontecia não era satisfatório. Estávamos viciados no corpo um do outro. O pouco tempo livre que me restava era passado a ver mais vídeos pornográficos em casa do Diogo para aprender novas coisas. Eles eram o meu livro de instruções. Acabava por imitar exatamente o que via. O passo seguinte foi a utilização de uma venda. Pernas e braços atados com uma venda. Essa novidade aguentou um mês não mais. Já com quase 16 anos continuávamos cada vez mais impacientes. Tínhamos medo de chegar a um ponto em que nos refartaríamos de sexo. Creio que às tantas já nem nos divertíamos tanto sempre com receio não conseguimos arranjar uma novidade. Então vieram os roleplayings situação onde as pessoas encarnam porcelagens. Onde cão de um de nós fingia estar a foder outra pessoa. Nunca dizíamos os nomes verdadeiros mas sabíamos que fantasiávamos de foder pessoas que existiam mesmo. Queres foder com outro não queres sim. Então quem é que eu sou? E aí começávamos a dizer normas. Normalmente eram nomes inventados mas eles representavam pessoas reais. Essa fantasia foi uma dose para a nossa relação se aguentar por mais umas semanas. A cada vez que eu a fodia sentia uma agressividade cada vez maior de ambas as partes. Dá-me uma palmada. No final de tarde quando estava a fazê-la por trás ela disse-me para lhe dar uma palmada no rabo. Afirmou-o de uma forma tão crua tão agressiva e a minha vontade de o fazer era tanta que lhe dei uma palmada com a mão bem aberta tal como aprendera. Mal ladei senti a minha energia a espalhar-se pela nádega direita e a Madalena emitiu um gemido de prazer. Nesse momento não aguentei mais e vi-me de imediato. A partir desse dia as palmadas começaram também a ser uma prática corrente entre nós tanto de mim para ela como ao contrário se bem que ela pedia mais do que eu. Das palmadas ao dirty talking conversas porcas foi um passo muito pequeno. Fode-me cabrão disse-me uma vez imediatamente respondi dá-me a tua cona puta. O curioso é que mal acabávamos mandar uma queca toda a agressividade desaparecia e nós éramos muito afetuosos um com o outro. Apenas na cama nos transformávamos naquelas personagens de filmes pornográficos. Uma das vezes em que estávamos em casa dela a foder com a Madalena em cima de mim não consegui bater-me no rabo por causa da posição mas senti que tinha de lhe infligir alguma dor. Apertei-lhe as mamas com força mas precisava desapertar mais. Percebi que se o fizesse poderia magoá-la e nunca em alguma altura a nossa relação na cama era para magoar apenas para aumentar a excitação. Tive de arranjar uma alternativa. Senti a minha mão a subir até ao pescoço primeiro foi um toque ao web. Vai, aperta. Por que é que estás à espera? Disse-me com raiva. Provavelmente a minha ideia era fazer aquilo já tinha visto dezenas de vezes mas se calhar por vergonha ou com medo que ela ficasse assustada ainda não o fizera. Mal ela me deu aquela indicação apertei-lhe o pescoço devagar. Na altura ainda não tínhamos uma palavra de segurança com mais força. Após vistos a força com que eu estava a apertar não era a suficiente. Ela queria mais e eu fio-lo. Senti as veias dela a pulsarem na minha mão. Aquela situação deu-me uma tuza que não pensava ser possível. Fodia com cada vez mais força. O corpo dela ia sendo despejado para cima e para baixo ao sabor da brutalidade dos meus movimentos. Os gemidos dela eram altíssimos. Não queria saber se alguém os ouvia. Estar a fodê-la daquela maneira era uma sensação que misturava o poder, o domínio e a excitação. Apertei-lhe o pescoço com cada vez mais força até que me vim todo com uma força brutal como nunca aconteceu. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu a Madalena começou a gritar. Primeiro ela parecia que estava com dores. Pensei que lhe tivesse apertado com demasiada força e que ela não a tivesse conseguido verbalizar. Mas de imediato percebi que era a libertação do mais forte orgasmo que ela tinha tido até então. A nossa vida sexual passou a ser um prazer uma obrigação. A obrigação de ultrapassar o prazer da vez anterior. O único caminho com que contámos foi o de ela se tornar cada vez mais violenta. Até ao dia... Numa dessas tardes a Madalena estava deitada de costas enquanto eu a fodia com força estando o meu tronco levantado e as mãos apaiadas no colchão ao lado da cabeça dela. A raiva habitual com que a fodia e a raiva com que ela dizia para foder mais fundo e com mais força já não me estava a excitar. Eu fazia os movimentos de forma mecânica sem retirar grande prazer. Precisava de mais. Aperta-me o pescoço, cabrão. Do que é que estás à espera? De forma automática terei as mãos de colchão e levei-as ao pescoço da Madalena. Comecei a apertá-la com força. Muita. Precisava de me sentir excitado. Eu não estava a ter noção de que devido à posição em que me encontrava mais do que a força que fazia com as mãos o peso do meu tronco era suportado pelo pescoço dela e que eu a ia sufocando. A cara da Madalena estava a ficar vermelha. Comecei a foder mais depressa com vontade. Há minutos que sentia o meu caralho mole mas ao vê-la assim voltou a ficar duro. Num misto de prazer e tentativa de bater o nosso próprio recorde fui apertando o pescoço dela com mais força. A Madalena fechou os olhos. Primeiro pensei que estaria a ter muito prazer mas estes continuavam fechados e os músculos faciais iam ficando mais relaxados. A sua cara foi-se tornando inexpressiva. Continuo a foder ou verifico se há um problema. Continuo a foder. Havia uma palavra de segurança entre nós. O corpo da Madalena deixou de reagir. Deixou de movimentar a anca contra a minha. Madalena! Madalena! Nada! Imediatamente saí de dentro dela e dei-lhe pequenos talos na cara para ver se ela reagia. Silêncio absoluto. Madalena! Madalena! Comecei a entrar em pânico. Por um lado tinha de salvá-la. Por outro lado não sabia quem chamar nem sequer o que dizer. Tem 15 anos estava a fazer com a minha namorada a apertar-lhe o pescoço e ela deixou-lhe respirar. Era o que eu devia ter dito mas sabia que não o podia fazer e se os pais dela soubessem. Mas e se ela morresse? A contrastar com a coxa rosa a cara da Madalena encontrava-se branca. A tonalidade própria dos mortos. Não havia qualquer movimento no corpo dela. Madalena! Madalena!